Já não sei se quero te atender, você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas eu com o meu jeito de ser Vinte ligações do celular Já não sei se quero te atender, você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas eu com o meu jeito de ser Vinte ligações do celular Vem me atrasar e me pede Vem me atrasar e me pede Saudades, me fazem fazer loucuras que sempre tiram da paz Mensagens, olhar no celular me faz jogar na paz Verdades, difíceis de ligações que dói em mar Vem me atrasar e me pede Vem me atrasar e me pede Vem me atrasar e me pede Vem me atrasar e me aprecer Vem me atrasar e me pede É preciso...